Olá, e voltamos com a Lígia do Amor de Quatro Patas, nos contando um pouquinho mais nesse bloco sobre a adoção. Como é que funciona a adoção, Lígia? Tá, bom, pra adotar um animal lá, a gente exige, assim, alguma documentação. A pessoa precisa trazer um comprovante de residência, uma cópia do RG e CPF, e preenche uma ficha, seus dados, e assina ao final, e a gente tem um termo ali, que a pessoa assina se responsabilizando pela saúde física, pela integridade total do animal, inclusive proporcionando não só condições de saúde, higiene, comida e água fresca, como também de atenção, porque isso é pré-requisito, o animalzinho doméstico precisa disso, não tem como. E a pessoa assina depois que escolheu o seu animalzinho. A questão é os animais que são escolhidos pra serem adotados. Sempre tem um perfil, sabe? É igual a adoção de gente, de humanos, né? Eles vão atrás dos recém-nascidos, loirinho de olho azul, igual a Lígia, o verde. É assim, não é? É, assim, eu não vou dizer, infelizmente, porque adotar já é um gesto de carinho, não é? Mas, a única coisa que a gente lamenta um pouquinho, é porque aqueles que não são tão bonitos visualmente falando... Eles são lindos, de qualquer jeito. São todos lindos. A gente que é apaixonada, acha tudo lindo. Às vezes eu falo assim pra alguém, ai, que lindo. Eu falo pro meu marido, ai, que fofinho. Ele fala, o quê? É um gato preto, normal. É o meu gato preto, óbvio. E olha o que ele gosta de bicho. Mas ele fala, bem, é um gato preto, normal. Falei, mas olha a carinha dele. Então a gente tem um olhar já, só de amor. E as pessoas, muitas vezes, não tem tanta afinidade ou tanto afeto. Cada um tem a sua personalidade. E vão pra adotar, ó, até porque querem ter um pouco mais de proximidade. Um teste bonito em casa. Isso. Ou porque querem, assim, ter um animal. O filho quer, normalmente é uma criança que tá querendo morrer um pra suprir. Enfim, mas é sempre um cachorrinho. Pequenininho, de preferência peludinho. Olha o perfil, gente. Quando não, eles ligam e falam, tem filhotinho de Poodle? Tem filhotinho de York? Não, não tem lá. Porque é um abrigo de animais carentes que estão abandonados, muitas vezes, porque não agradam. No sentido até físico, infelizmente. Então é sempre esse perfil. E cachorro pequeno. Porque cachorro grande dá mais gasto, faz mais sujeira. E as pessoas não querem tanto. Então acabam ficando no abrigo, Camila, os animais de porte grande, médio. E os pequenininhos sempre têm mais, assim, possibilidade de serem adotados. Eles só querem, de fato, o carinho e a atenção. Carinho, a raçãozinha ali, uma água. E bendita criatura, gente. Bendita criatura que vai lá e pega um petzinho, todo cheio de chagas na rua, pra cuidar, pra tratar. São mal cheirosos, tem medo. Eu tenho uma amiga assim, que é valquíria. Um grande beijo, valquíria, pelo que você fez, pelo seu pet aí na sua casa. Ela pegou ele inteirinho, cheio de chagas, virulentas, assim, cheirando mal. E ela deixou ele um primor, entendeu? Ah, isso, nossa. Coisa mais linda, essa bendita criatura. Quando eu fico sabendo dessas histórias, ou quando até eu mesma posso resolver alguma coisa, independente de auxílio de ONG, auxílio de prefeitura, nada, é uma satisfação que eu fico emocionada de ouvir e saber isso dela. Quando a gente vê, esses dias mesmo eu tava passando ali na creche Santa Terezinha, tinha um gatinho preto morto, ao meu ver. Desci lá, já peguei o meu marido junto e já levei, porque agora entrou, né, no pacote, tem que levar tudo. Tem que levar tudo. Então, apaixonada por cachorros e gatos. E aí, ele sempre me ajuda, sabe? Ele deixa, inclusive, até assim, eu recolher algumas coisas em casa, porque a gente tem que respeitar também o espaço do outro, né? E aí, a gente acaba tendo um acordo de que podemos resgatar, recolher e arrumar um dono, pra não acumular, porque eu já tenho três cachorros em casa e gato. E aí, a gente viu um gatinho preto, filhotinho, na rua, assim, parecia desfalecido. Peguei o gato, levei pro veterinário e ele começou a ficar duro, 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 duro. Falei, tá morrendo na minha mão. Catei uma toalha ali de banho, que tava no meu carro, levei pro veterinário e senti que ele tava morrendo na minha mão. Aí, comecei a já ficar chateada, né? A gente se envolve, comecei, parece bobagem, mas comecei a concentrar, assim, energia positiva, fazer uma oração. Cheguei lá no veterinário, o Vinícius Salgado, e ele, que é o que dá bastante assistência pra gente, ele acabou fazendo um procedimento lá, com todo carinho, como ele sempre faz. E aí, o gatinho melhorou, melhorou, deixei internar no dia seguinte, tava ótimo, tinha perdido a visão. Era uma gatinha, ele descobriu, tinha perdido a visão. Aí, enfim, a gatinha foi pra minha casa, fiquei uns dias com ela, falei, ai, né, será que podemos ficar com essa gatinha? Daí, o Vitor até disse, não, tudo bem, vamos ficar. Até que uma amiga minha disse, eu tô querendo essa gatinha, tal, se comoveu. Pensei comigo, os meus cachorros não gostam muito de gato. E ela não tinha nenhum animal. Eu falei, vou fazer o teste. Doei pra ela, a gatinha. A gatinha recuperou a visão, voltou a visão. Olha só! Tá ótima, já foi castrada. Dorme na cama com essa minha amiga e o namorado dela. Agora eles vão ter um bebê, ela tava preocupada em poder castrar pra ficar em paz e o bebezinho conviver com o animal. Então, assim, você vê um gato que tava jogado no meio da rua, que as pessoas passavam totalmente fazendo pouco caso daquilo, achando que tava morto, desprezando realmente. E aí você para e tem um ímpeto, pelo menos, de ajudar. Ah, pra mim não custou nada. E hoje o gatinho, né? Que é a gatinha, tá com vida, tá numa casa, tem amor, tem carinho. É isso que nós temos que fazer. Eu acho que o mínimo que podemos fazer pelos nossos semelhantes aí, que eles são nossos semelhantes. Eu também tenho uma cachorra, um gato, mas acontece que o meu gato também é de rua, também ele apareceu no nosso jardim, nós acolhemos, abraçamos a causa com muito amor, ele é muito querido. Ele teve vários irmãozinhos ali no bairro. Como nós não acolhemos todos, eu já compro ração a mais, deixo tudo aberto, porque eles vão todos se alimentarem na tigelinha do irmãozinho. São os agregados. São os agregados, tá tudo bem. Então, o que você puder fazer, eu tenho uma vizinha lá do meu bairro, que eu a vejo numa rua determinada, abrindo embalagens de alimentos, todas as semanas. Aquilo, gente, ela subiu tanto no meu conceito quanto tem nos bastidores pra Lígia. Mas, eu gostaria muito, produção, vamos agora conversar? Gente, eu sempre peço pra eles, aqui na frente de vocês, pra não ter negativa. Vamos conhecer o amor de quatro patas? O que vocês acham, olha gente, nós vamos lá pra ver as... é a baia que chama? Isso, baia são as divisórias em que eles dormem, pelo menos. Porque durante o dia a gente procura soltar no gramado, é uma chacra. Então, tem essa possibilidade, era isso que a gente buscava e conseguiu, com a ajuda da prefeitura. Nesse quesito, um espaço adequado, porque a gente tava numa casa. Não é o espaço ideal pra aglomeração de cachorros, né? Olha, a priori, vamos lá, vamos todos nós pensarmos juntos, gente. Vocês, os telespectadores e a Lígia aqui, que tá nessa seara aí, nessa vibe. Qual é, imediatamente, a nossa ação, entendeu? Enquanto cidadões, entendeu? Com amor a essas criaturinhas, o que nós podemos fazer inicialmente? Bom, inicialmente... Imediatamente, depois imediatamente. Como a gente tem essa ajuda por estar gerenciando o centro de zoonoses, a gente tem alguma ajuda de custo da prefeitura, mas que ainda não é suficiente pra toda a demanda, porque tem muitos animais, nós estamos com quase 500 animais, entre cachorro e gato. E a ajuda de custo viria, a princípio, pra 200 animais. Então, o que a gente necessita, com urgência, é ração. E nós poderemos pedir pra iniciativa privada? Claro, nossa! Porque a pública, gente, a pública já tá fazendo. Tá. O quinhão dela, não é? Isso! Então, cabe a privada, cabe as empresas doarem um pouco de ração. Como é que fica o desconto e impostos? O que você sente, Lígia? Bom, eu sei que muita gente comenta, algumas empresas, infelizmente, são poucas as doações. É bem de cidadão individual que vai lá e não muito de empresa que faz doação. Mas as empresas que doam, elas têm algum abatimento no imposto de renda, até onde eu sei. E tem alguma coisa relacionada também à isenção, mas eu não sei ao certo, eu não tenho esse conhecimento. Mas tem aí uma contraprestação, sim, e tem algum benefício de se fazer a caridade, um estímulo até, vamos dizer, pra isso. Então, imediatamente seria doações, imediatamente, de ração, imediatamente. A posteriori seria aumentar a castração ou, como é que é, o que seria pra depois? Tá. O que a gente precisaria, de fato, é que a prefeitura, então eu fico até aqui, faço um apelo pra que a prefeitura abra novamente o local de castração. Pronto. Aqui no centro da cidade. Era isso que eu queria. Isso é uma urgência. É uma urgência. Por quê? Os animais estão sendo castrados bem de forma lenta, lá na chácara, onde funcionam os centros de zoonoses. Não conseguem atender a demanda, que é enorme. Então, quando era no centro da cidade, na Casa da Lavoura, que é ali ao lado do GeoServe, tinha essa possibilidade de assistir todos que são necessitados. As pessoas mais humildes vinham a pé, porque é na cidade, no centro da cidade, e traziam seus animais. Mas, com urgência, nós precisamos muito que esse local de castração, pra população carente, seja reaberto. E que a gente também espera uma colaboração dos veterinários particulares, afinal, todos, eu tenho certeza, que trabalham na área, porque amam os animais, que colaborem pra que isso também aconteça. Como eles fariam isso? Bom, talvez eu tenha um veterinário que atende os meus animais, que é o Renê, e ele faz a parte dele, no sentido, quando eu resgato um animal, ele, claro, ele cobra o serviço dele, porque ele também vive disso. Mas ele faz de tudo o que ele pode de fazer desconto, amparar um animal um dia ou outro, fazer o transporte. Ele dá a sua contribuição. Então, cobre o mínimo que pode de uma castração, só o material, vamos dizer assim, o que ele usa. Então, os demais, que eu não sei, que eu não tenho contato, eu não sei como eles trabalham. Mas, o que a gente tem muito, assim, de reclamação, é que, talvez, por empecilho dos profissionais, é que a Casa da Lavoura não está abrindo. São as informações que chegam. Ah, mas aí é muito boicote, eu prefiro acreditar que não seja. Isso, eu também prefiro acreditar. Eu prefiro. É, também, eu também. Não é? Eu prefiro. Eu estou mencionando isso porque é o que chega até nós, inclusive de autoridades, inclusive dos próprios fiscais, já chegou essa informação. De que houve aí, talvez, uma mobilização. Então, se todos esses profissionais puderem abraçar todos os cãezinhos, os desvalidos para fazer a castração, que assim continue obstando a abertura novamente do centro de zoonose. Centro de zoonose, não, de castração. É, o centro de castração. Centro de castração. Isso. Agora, caso não seja, que eu tenho certeza que não é, porque vocês têm um coração muito generoso, não é assim? Isso. Então, eu sei que esse pedido imediato da Lígia, então, o imediato seria alimentos, tá bom, gente? Ração, em forma de doação. Você não quer nem pensar nisso, mas você tem um cachorrinho na sua casa. Então, aquele amor que você tem pelo seu pet peludinho caro, você vai sentir. Não precisa ir lá doar. O seu funcionário, o seu imediato, vai lá e doa a ração. Ou também, tem uma possibilidade, que muitas pessoas fazem isso, facilita a vida deles e a nossa, mesmo que tenha qualquer questão para a gente ter que se locomover, nós vamos. É, deixar pago na casa de ração, eles deixam pago e a gente vai lá e busca. Pronto, gente. É uma forma bem prática para não ter que mobilizar tanto esforço, de talvez quem não tenha tempo, né? Pronto, gente. Olha que facinho. Não nos custa nada, que seja um saquinho por mês, é o que você pode dar, mas você está doando. Isso, qualquer coisa, Camila, eu falo, tem gente que doa paninho de prato que não usa mais, porque ficou gasto, que serve para a gente fazer limpeza, às vezes para pôr em uma casinha, tudo tem serventia. E o frio que vai chegar, entendeu? As baias precisam estar aquecidas para essas crianças desvalidas lá. Então, imediatamente, nós requeremos aqui alimentos. Imediatamente que se abra novamente o centro de castração. E nenhum óbice de nenhum outro profissionais, que eu tenho certeza que não. E eu prometo a vocês, que a produção já deixou, já me deram um alerta, que já é para acabar o programa também, que nós iremos ao amor de quatro patas, para que vocês conheçam as baias, os cachorrinhos, o amor que se doa lá, tudo aquilo, né? Eu já fico meio emocionada, porque eu adoro, né? Ah, eu também fico, porque se tem uma coisa assim que mexe comigo, é falar dos animais. Eu acho que eles são assim, tão desprezados, socialmente falando. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, despreza. E é incapaz de fazer alguma coisa de boa, por mais que não faça de ruim. Isso também não é uma qualidade de dizer, ah, não faço. Tem gente que fala, eu não maltrato. Tá, mas é sobre a relação. Ela simplesmente não enxerga. São invisíveis, exatamente. E isso é triste, então a gente gostaria assim, mesmo que não tenha todo aquele amor, que olhe assim, com um olhar de piedade mesmo, de misericórdia, por aquele que precisa. Como a gente olha para um necessitado, seja uma pessoa, seja um animal, qualquer um que necessite de amparo, não é? Claro que sim. Lígia, foi um prazer imenso tê-la comigo, tê-la conosco aqui, né? Aqui minha mãe também está aqui, já quase chorando aqui, né? Ela adora cachorro. E nós iremos, sim, lá no Amor de Quatro Patas, conhecer os nossos amiguinhos lá. E gostaríamos muito de muitas adoções, não é? É, Camila, o prazer é meu. Eu agradeço muito essa oportunidade por você ter me convidado para esclarecer para o pessoal, para também deixar, assim, um pouco, uma porta aberta, para que vocês possam visitar e queiram se aproximar e também possam participar, se alguém quiser participar, integrar a nossa ONG, o nosso abrigo, será um prazer, porque nós sempre estamos precisando de todos os tipos de ajuda. Muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Eu que agradeço, Lígia, e nós faremos outras. Então é isso, meus amores. Eu espero que o programa tenha sido, assim, frutífero no coração de vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau!